O vídeo gravado pelo monitoramento de uma loja mostra o momento em que o carro bate na estrutura da praça. Em seguida, o condutor para o veículo ao lado, observa o carro e segue viagem. O acidente aconteceu um dia depois que a praça foi inaugurada. A gente vê o quanto a maldade é gerada no coração do homem praticar ato de vandalismo. Porque uma coisa que essa praça aqui, ela ainda não tinha passado por uma revitalização como essa aqui. Sabe, ter um brinquedo para as crianças brincarem, aparelhos de academia para as pessoas praticarem academia. Isso aqui é dinheiro público, mas é dinheiro que sai do nosso bolso, dos nossos impostos que nós pagamos. Depois de muito tempo, os moradores contam que a praça voltou a ter esse movimento de crianças brincando, pessoas circulando por aqui. Outros sinais de vandalismo no chão e nos equipamentos também foram encontrados. Não tem 40 e poucas horas que foi feita, inaugurada essa quadra. Inaugurada essa quadra, sexta-feira. Já de ontem, de ontem para ontem, já aconteceu uma coisa dessa. Será que uma pessoa dessa não tem juiz, não tem educação, que isso aqui serve para todo mundo. Tanto para criança, como para adulto, para mim mesmo, que já sou velho, que estou com 63 anos. A Praça da Juventude fica aqui no bairro João de Deus e é a única aqui do entorno. Antes dessa grande obra, os moradores esperaram por mais de 30 anos por uma reforma. Nos causa estranheza, é porque ele deu a ré no carro normalmente, estacionou normalmente, olhou o carro, disse alguma coisa e se foi. É preciso que as pessoas possam repensar sobre tudo isso e realmente estou muito triste, estou muito triste.